Cristina Kangombe, eu sou a presidente, sou também a fundadora da Associação de Vitíligos de Angola, uma associação que foi criada com o objetivo de apoiar todas as pessoas portadoras de vitíligo em Angola, nas diferentes províncias. Sou também engenheira informática de profissão, tenho 50 anos de idade, sou natural do BIE e residente atualmente em Luanda. Eu vou falar hoje sobre vitíligo, estigmatização e preconceito. Vitíligo, o que é o vitíligo? O vitíligo é uma condição autoimune que é caracterizada pela despigmentação ou pela mudança de coloração da pele, causando o aparecimento de manchas brancas na mesma. Estas manchas, portanto o vitíligo, podem aparecer em qualquer faixa etária, em qualquer sexo ou raça. O vitíligo é uma condição que está muito relacionada, segundo estudos, a problemas do fórum emocional. Ainda não se encontrou, portanto os estudos ainda não definiram qual a real causa do aparecimento do vitíligo, mas há provas de que este está de facto muito ligado ao emocional. É uma condição que não tem cura, mas que pode ser tratada e este tratamento permite ao indivíduo portador a recuperação da sua coloração, completamente ou parcialmente. permitem também manter estável a progressão da doença, evitando assim o alastramento da mesma para a pessoa portadora. Pessoas portadoras de vitíligo são pessoas que se têm confrontado constantemente com alterações no seu aspecto exterior, físico, do ponto de vista de aparência, por conta desta perda de pigmentação, o que tem levado muitas vezes que estas mesmas pessoas se sintam excluídas e ou estigmatizadas, levando este comportamento, esta atitude ao agravamento dos estágios emocionais, como a depressão, a baixa autoestima, a ansiedade, a própria autoaceitação, características estas que acabam por afetar muito negativamente tanto o comportamento do indivíduo, como também estes indivíduos veem-se muitas vezes confrontados e temos vários exemplos de pessoas que deixaram de conseguir um emprego por conta da condição, alguns sofreram despedimento, casos há de pessoas que afastam-se evitando o contato com o portador do vitíligo com medo do contágio, vitíligo não é contagioso e isto leva-nos então a que a gente identifique a necessidade de se falar sobre o tema. Qual a relação deste tema com a liderança feminina, com a diversidade e com a inclusão? Por que é que eu considero ser importante que se fale e que se dê a conhecer sobre o tema, sobre a condição, sobre a doença, do ponto de vista de liderança feminina, diversidade e inclusão? Justamente por se tratar de uma condição com muito pouco conhecimento e por esta razão a condição deverá estar sempre e diariamente relacionada a estes três temas. Relativamente à liderança feminina, se formos a olhar para a mulher do ponto de vista de mãe, protetora, carreira e até mesmo de líder, poderemos facilmente perceber que este grupo poderá, com uma maior facilidade, encarar a diversidade e a inclusão no seu seio, no seu local de trabalho, no seu habitat, enquanto líderes, enquanto mães, criando assim projetos que promovam práticas de diversidade e inclusão com um impacto bastante positivo para as sociedades e para pequenos grupos de minorias, grupos estes dos quais os vitilindos se incluem. vitilindos estes que têm sofrido bastante com o preconceito, com o estigma, com o bullying social por conta da falta de conhecimento, mas também por conta de crenças limitantes que poderão impedir que estas pessoas sejam protegidas e incluídas, tendo em conta as suas características, por transmitirem ou apresentarem características diferentes daquilo que são os padrões definidos pela sociedade como sendo normais, o que tem causado bastantes constrangimentos em termos de inclusão. É importante também que trabalhemos todos, e aqui fica o meu apelo, no sentido de criarmos a capacidade de reconhecermos tais diferenças, entendê-las, respeitá-las, para que seja possível criarmos todos um ambiente igualitário, respeitoso, e por esta razão, aqui vai o meu apelo, para que haja um envolvimento maior de cada um de nós, sobretudo das mulheres, sobretudo das mulheres que se encontram na liderança, nas diferentes áreas e estratos sociais, e também para que cada um de nós seja um multiplicador da informação. Cada um de nós seja um participante de projetos de inclusão, de projetos de diversidade, para que possamos diminuir o estigma, o bullying social, e até mesmo a falta de conhecimento, que é o que tem provocado, então, um grande número de ações e atitudes preconceituosas na nossa sociedade. Quero agradecer a Eva Rosa Santos e a toda a equipe do projeto Liderança Feminina pelo convite e pela oportunidade de poder falar um bocado sobre o vitíligo e sobre o tema em questão, e aos ouvintes pela vossa atenção e tempo dedicados. Obrigada a todos.